Eu acho que o céu à noite normalmente é preto. O céu à noite é azul escuro. O céu à noite é negro. Porquê que achas que pintamos o céu de azul? Porque o céu é azul. De noite? De noite é mais escuro do que de dia, mas continua a ser azul. O céu à noite é preto. O céu à noite é negro. É negro. A luz do sol é uma mistura de várias cores. Verde, vermelho, amarelo e claro azul. A cada cor corresponde um comprimento de onda de uma partícula chamada fotão. Quando a luz do sol entra na atmosfera da Terra, encontra poeiras e gases. Os fotões vermelhos prosseguem o seu caminho tranquilamente. Os azuis chocam mais vezes com obstáculos e espalham-se por todo o lado. Este fenômeno explica por que é que o céu é azul. No olho, temos receptores para três tipos de fotões. Uns que reagem a azul, outros ao vermelho e outros ao verde. Isso quer dizer que quando nós olhamos para o céu, entram no nosso olho fotões azuis vindos de todo o lado. É por isso que nós dizemos que o céu é azul. Mas isso é de dia e de noite. De noite é igual, desde que haja luz. O efeito só desaparece na ausência da atmosfera. No espaço, o céu é mesmo negro. Mas a maioria das pessoas diz que à noite o céu é negro. E pintam o céu de azul. É, porque os olhos estão ligados ao nosso cérebro. E é o cérebro que constrói a nossa experiência de visão. Os três receptores de fotões estão localizados numa pequena região do olho. Só aí temos resolução de cor. A imagem total é construída pelo cérebro. Baseia-se numa informação recebida pelo olho, mas também no contexto. Em memórias. Talvez o contexto noturno faça o nosso cérebro ver o céu negro à noite. E por isso é que nós dizemos que ele é negro. Mas a experiência diurna de um céu azul pode influenciar a forma como nós representamos um céu noturno, certo? Para perceber se a sensação de azul é reforçada com memórias quando pintamos o céu noturno, teríamos de fazer uma experiência na Lua, onde o céu é negro porque não há atmosfera. De que cor pintaríamos o céu na Lua, não sei. Mas pintá-lo do azul na Terra, de noite ou de dia, está de acordo com as leis da Física. 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 Física.